Música Música 2017 a gente espera um número bem razoável em termos de negócios na feira. Estamos num ano comercialmente difícil, devido a economia nacional, devido a situação política, mas a revestir sempre nos dá a oportunidade de a gente fazer bons negócios, mostrar os nossos produtos, captar clientes e mantê-los. Música Este ano, com os 15 anos da revestir, ela foi um marco nesses últimos anos em termos de direcionar a questão de revestimento cerâmico no Brasil e no mundo. Eu, pessoalmente, considero a revestir estar entre as três principais feiras internacionais e nacional disparada, a primeira feira para nós. E ela sempre nos amplia muito os nossos negócios e muitas nossas aberturas e manutenção de clientes. Música Para 2017, na revestir, a gente está trazendo aí uma série de lançamentos, como é de costume nosso, Porém, muito forte no tamanho 62 nosso, um diferencial de mercado em relação ao que nós podemos ofertar e o que o mercado necessita. Música